Este nosso programa de TV não é nosso, é seu. Não é da TVC, é seu. É o seguinte, aqui nós somos o seu microfone. O microfone da população. Você vai botar a boca no trombone e vai contar o que está acontecendo aí. É o que acontece na sua rua, que é problema nosso. O que acontece no seu bairro é problema nosso. Conta pra gente que a gente conta pra todo mundo, tá bom? Por exemplo, as chuvas de sábado provocaram várias situações difíceis aqui na cidade. O morador José Roberto Muniz, do bairro Paranapungá, nos informou que um poste ficou pendurado pelos fios colocando em risco a vida dos moradores. Aí, nós falamos hoje cedo sobre essa questão, sobre essa demanda no RCM Notícias. E olha lá, olha que beleza. O poste foi consertado pela concessionária de energia elétrica. Acompanhe. Acho que é imagem, né? Acho que é só uma imagem. Isso, olha aqui, olha que bonito. O pessoal trabalhando lá. O poste, coitado, estava ali só pela misericórdia. E agora já está ali a equipe da Electro resolvendo a situação. E aí a gente gosta, a gente faz questão de mostrar isso aí. Porque é o seguinte, tem gente que fala, mas esse povo da mídia só gosta de meter a boca e não sei o que lá. Mas a gente mata a cobra e mostra o pau. É, a gente conta o problema que está acontecendo. E quando o problema é resolvido, a gente faz questão de mostrar, tá? A gente mostra o problema e mostra a solução. Mostramos hoje cedo o poste pendurado pelos fios. A gente divulgou na RCN Notícias. Cobramos a Electro e pronto. Pronto. Mais um problema resolvido graças a você. Ah, porque a TVC tem muita audiência. Também. Mas é você quem faz isso. É você quem faz a diferença. É você que entra em contato com o nosso departamento de jornalismo. Que manda a sua demanda aqui no 3509-7500. E aí as coisas são resolvidas. Porque você nos dá o carinho da sua audiência. E aí a gente consegue com que essas entidades... Enfim, quem é de direito resolver a parada, Resolve. Então, os parabéns para a Electro. Tá bom? A moradora Selma Carneiro, na rua Duque de Caxias, Também tinha registrado uma foto de uma árvore Que caiu na frente da casa dela. Olha aqui, olha a foto. A árvore caída na frente da casa dela. E ela nos disse ainda que essa árvore, Por conta do vendaval, que nós tivemos no final de semana, Ela acabou caindo na frente, em cima, perdão, Em cima do carro da vizinha. E havia danificado esse carro. Nós não vemos aqui na imagem, Porque a vizinha foi lá e já retirou o carro. E nós tivemos a informação, não sei se teremos foto para isso, Mas nós tivemos a informação De que a prefeitura passou por lá E retirou, e olha que beleza. Olha ali, pronto. Ali, olha que lindo. Sabe o que é isso? Pode cortar para mim, produção? Sabe como é que se chama isso aí? Sabe como é que se chama isso aqui? Isso se chama utilidade pública. O rádio, a televisão está aqui para isso. Para ser o seu braço. Para ser a sua voz. Para dar visibilidade para as demandas da sociedade. É para isso aqui, olha. Parabéns, prefeitura municipal. Parabéns, Electro. A cidade é muito grande. Não tem como cobrir toda a cidade, Saber de todos os problemas. Cabe a nós, veículos de imprensa, Levantar as demandas, Contar para as autoridades, E cobrar das autoridades. Até porque o seu imposto, Ele precisa retornar. Ele retorna sim. A partir do momento que As entidades são Noticiadas, Tem ciência do assunto, E aí, a situação é resolvida.